TV Divirta-se, Jornal Estado, estamos aqui no bairro Meirelles, onde a gente vai dar uma dica muito boa do Culinária Italiana, um restaurante que acabou de ser inaugurado por aqui em Fortaleza, é o Gio Culinária Italiana. Vamos mostrar aqui o Gio e o chefe italiano, nosso amigo Gio Gio Gostella. Tudo bom, Gio Gio? Seja bem-vindo. Gio Gio, é um prazer conversar com você, parabéns pelo novo restaurante. Queria conversar com você a respeito das suas origens, como é que você foi abrir um restaurante em Fortaleza, você é italiano, já mora aqui há muito tempo, como é a sua história com o Ceará? Certo, seja bem-vindo, obrigado. A história é muito longa, né? É assim, eu sou, na verdade, sou uma mudança de avião, certo? Trabalhava com o avião na Itália. Olha! Mas sempre tive uma índole pela gastronomia, né? Sentindo o aglomé cozinando, o cheiro do molho de tomate, o manjerical e vim aqui para o Ceará, terra linda, né? Cassei com os cearense, moro aqui há 10 anos, né? Já virei quase cearense. Quase cearense! Pode falar! Sim, e nada, depois me dei pela gastronomia, fiz curso no Senac, de cozinheiroteca, nunca sempre amei com a gastronomia. O seu interesse por gastronomia surgiu aqui no Ceará, no Brasil? É, foi assim. Aqui foi o que mais me abri pela gastronomia, foi isso. Fazendo cursos, experiência de restaurante, fazendo consultoria gastronômica, até abrindo o restaurante em Juazeiro do Norte, muito longe, né? Nossa, você teve um restaurante em Juazeiro? Não, não, eu prestei uma consulta ali, que eu guardava, né? Dá uma hora para mim lá, né? Voltei para cá, e este aqui é o meu sonho, pequeno restaurante, né? E você já inaugurou há quanto tempo? Gio Culinária Italiana, Gio? Uma semana. Uma semana? Super novidade aqui. Aqui o endereço é qual? Rua Antonelli Bezerra, 255 H Mereles. Rua Antonelli Bezerra, 255, o sotaque dele é uma graça. Gio, me diz uma coisa, quais são, assim, o que você oferece no seu restaurante? É mais a culinária italiana, é claro, mas tem algum diferencial, um toque seu, o que você destacaria? Eu fico assim, mais endereçado pelo tipo de massa, então, massas, risottos, temos a entrada brusqueta de estilo italiano, temos sobre a mesa, temos o vino que chega da Itália. Então, tem tudo para você chegar aqui, sentar, comer essa bela entrada, comer uma boa massa, um risotto, e terminar com a sobremesa, e se deliciar, o palato gustativo com o vino que chega da Itália. Olha, e existe delivery, as pessoas, o horário de funcionamento, as pessoas que querem vir com esse espaço aconchegante, nós temos vários tipos de lugares, é um lugar bem decorado, muito bacana, muito aconchegante o seu espaço, Gio. Claro, sim, temos delivery, obrigado, temos delivery, de segunda a sábado, certo? No almoço é de 11 a 15, pelo jantar de 18h até 22. Abre todos os dias ou tem um dia de fechamento? Tem que ter um dia de folga, né? É claro. A esposa vai pegar o negócio. O dia de folga é segunda? Ainda vou decidir, porque eu estou testando essa semana, não sei se é um domingo ou segunda, mas vou informar o internauta que você fecha uma segunda ou um domingo. Certo. E as pessoas que querem conhecer o Gio Culinária Italiana, nas redes sociais, tem alguma rede social que você queira divulgar, o Instagram? As pessoas podem ver os pratos, que eu conheci o Gio através das redes sociais do Márcio Correia, que é um produtor, um amigo do Gio, que ajudou ele na montagem do restaurante, ele fez um evento sobre imersão, que você até participou falando sobre a cultura italiana. Me fala um pouquinho desse evento, como é que foi lá? Sim, graças ao Márcio, foi um grande evento de imersão cultural. Eu expliquei, o povo comeu da cultura siciliana. A gente serviu um risoto de limão siciliano, a famosa Norma, que é um prato típico da Sicília, e para terminar o famoso canal da Sicília, né? Mas foi maravilhoso, o povo falando inglês, espanhol, italiano, falando da cultura italiana e tal, é isso aí. Uma experiência diferente, né? A M2 Imersões, para quem não conhece, é uma empresa que faz imersão em inglês e espanhol, e convidou você para fazer o jantar desse evento, né? Isso, foi legal, muito legal. Gio, para terminar, eu queria que você falasse um pouco das suas expectativas em relação ao seu novo restaurante, o que você espera que as pessoas encontrem na culinária italiana, o que as pessoas mais procuram, e queria que você fizesse um convite às pessoas que estão assistindo esse vídeo. Certo, é assim, a minha filosofia é fazer tudo com carinho, então, aquilo que eu faço aqui é com carinho, aqui tem qualidade, tem profissionalidade, né, é feito tudo com máxima tensão, então, o ambiente, já você viu, tá lindo, tá maravilhoso, falta só vir pra cá, degustar a comida do Gio, que o cliente, não é, o cliente garante que tá muito bom, mas pra mim, posso garantir que tem carinho, tem qualidade, tem profissionalidade, então, é pro Gio, que não vai, assim, perder, vai se surpreender, né? O Gio se embaralha um pouquinho com o português, a gente ajuda ele. É, eu fiquei emocionado. Gio, obrigado pela sua entrevista, parabéns, As pessoas querem fazer o seu evento aqui, ó, um lugar aconchegante, seu aniversário, sua festa, fechar um lugar bem aconchegante, é aqui pro Gio, culinária italiana. Obrigado, Gio! Um abraço, espero que vocês, tchau! Um abraço!